Já foi habitar de uma tribo Tua fonte é da nação Ouviu-se cantos de índio Redentor e guardião Do teu céu nascem estrelas Da tua terra brota o pão E teus frutos são artistas Formando a constelação Teu rosto expressa teu brilho Tuas ruas espalham perdão Charanga e samba de roda Alegria e eternação O teu cheiro vem do campo Onde vive o artesão Lá da serra vê-se o mundo O nascer da liberdade És mãe acolhedora Que tem dos teus filhos gratida Por isso canta em Irara Terra boa de morar Do meu Irara Todos vão ouvir falar Que o meu Irara Era seu Da grande luz E que magia tem Que irradia todos os filhos Irara Irara Em teu leito Do meu Irara Do meu Irara Todos vão ouvir falar Do meu Irara Irara Do meu Irara E aí